Se o sol não voltar amanhã E eu uso seu sorriso pra iluminar meu dia E pra te acordar de manhã Confesso que eu virei fã Tão linda Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Vou fazer o que? Se meu ponto fraco é te enverdecer Será que dá pra entender? Eu tô te querendo e só falta você notar Tá difícil entender ou eu vou ter que desenhar Tô doente pra te botar Pra aceitar Rebolando devagar Sem parar Eu tô te querendo e só falta você notar Tá difícil de entender ou eu vou ter que desenhar Tô doente pra te botar Pra aceitar Rebolando devagar Sem parar O que era que eu expulgar e sem se apaixonar Estranho seria se eu não me apaixonasse por você? Vou fazer o que? Vou fazer o que? Se meu ponto fraco é te enverdecer Será que dá pra entender? Será que dá pra entender? Quem tá rebolando devagar Quem tá rebolando devagar Sem parar O que era que eu expulgar e sem se apaixonar Que de gente tá que vazia? Tinha que vazia